Estamos quase prontos para começar a busca pelo Hexar. Olha o gol! Olha o gol! Brasil! E é de quem? Neymar! Chegou a hora do ajuste final. Na defesa, no meio campo, no ataque. É do Brasil! E o cara fez! Roberto Firmino é o nome dele! É o último amistoso da seleção antes da Copa da Rússia. Brasil e Áustria. Próximo domingo, 11 da manhã.